Seja bem-vindo, seja bem-vinda, aqui é Vasco, eu sou Marques, segunda-feira e hoje é dia de Vasco, porra! Então o Vascaíno que aproveitou bem aí o final de semana pra relaxar, pra curtir com a família, né? Toda aquela quinta-feira que foi final de semana dentro, na curtição do Vascaíno, todo mundo feliz na vida. Há uma lavada pelos 5 a 1, enfim, mas temos que virar essa página, os desafios continuam e hoje é dia de América Mineira, às 8 da noite lá no Independência, né? Vamos já falar disso. Antes eu queria pedir pra que vocês compartilhem aqui o nosso canal, que vocês deem um joinha, que vocês ativem aqui o sininho, dê um toque aqui no sininho, dê essa moral pra gente, assim como lá nas redes sociais, né? No Instagram, no TikTok, no Twitter, ser Vasco Oficial, o mesmo Oda Oficial é o Oda Ser Vasco, então também se inscrevam lá, sigam a gente, que a gente fica muito feliz com isso, né? Antes da gente começar, a gente não podia deixar de mencionar o término do ano do nosso rival, a gente deseja que o rival tenha aí um restante de ano feliz, passaram em branco, pra quem teve a oportunidade de assistir ao nosso vídeo, né? A nossa live lá do início do ano, ali pela segunda semana, ali entre o dia 12 e 14 de janeiro, a gente profetizou isso, que eles tinham nascido em 2019 e que morreriam em 2023, dito e feito, o ano deles acabou. Rival, feliz ano novo pra vocês e até 2024 que vocês tenham novamente um péssimo ano. Mas vamos voltar a falar de Vasco, né? Falando de Vasco, mais tarde tem Vasco e Iberica Mineiro, né? Então como eu falei, é hora da gente virar a página do bom futebol que o Vasco apresentou na quinta-feira e o Vasco precisa estar focado no jogo de hoje, né? O Vasco que já tá em BH, né? O Vasco que chegou ontem à noite lá em BH, então já desembarcou, o time tá lá, o elenco já tá lá pra se preparar pra mais tarde e no estádio teremos a presença de 7.200 vascaínos, né? Que já tá quase esgotado, né? Então com certeza a torcida do Vasco vai esgotar os ingressos. E quando a gente considera que o estádio de independência, a capacidade são 23 mil, que a torcida deles não deve lotar, a gente até comentou isso na última live sobre que a gente não acredita que eles coloquem mais do que 10 mil. Então, ou seja, estamos falando de 7.200 vascaínos, estamos falando ali de quase 10 mil torcedores deles. Ou seja, será um jogo ali quase que 50, 50%, né? E torcida por torcida, a nossa faz barulho pra caramba. Então teremos a nossa torcida em massa apoiando, já tem uma galera aí na estrada, já tem uma galera que tá partindo pra lá, pro jogo de mais tarde. E o pacto é esse, que todos tragam os três pontos. Três pontos esses que são importantíssimos, pois o Vasco pode hoje sair da zona de rebaixamento. Então o Vasco, que tem 23 pontos, pode, com a vitória de hoje, passar Santos, Bahia e Goiás. O Vasco dá um salto grande na tabela. A gente, definitivamente, deixa a zona de rebaixamento pra trás e poder olhar a Sul-Americana, né? Que é o que o Vasco precisa almejar, né? Torcendo pra que algumas combinações, nem todas, né? Aconteçam e que as vagas na Libertadores aumentem. E com isso o Vasco possa ter, quem sabe, alguma chance, mas isso é lá na frente. Nesse momento que o Vasco quer hoje, é sair da zona de rebaixamento e a próxima meta é realmente a gente mirar a zona da Sul-Americana. Bom, time já está então em BH, como eu falei, né? Então, mais tarde teremos a nossa live. Então, você que tá com a gente, você que tá assistindo esse vídeo aqui agora, porque mais tarde, por volta ali de 6h30, 7h, mais precisamente às 19h, a gente vai estar fazendo uma live de pré-jogo, né? Então, mais tarde a gente vai estar falando com um pouco mais de detalhes sobre escalação, sobre como que o Ramon Dias deve vir. Eu, particularmente, acredito que ele deve vir, sim, com um time ofensivo novamente. Ele sabe da necessidade do Três Pontes. Ele sabe do momento frágil que o time do América Mineiro atravessa. Então, a gente confia plenamente no que o Dom Ramon faz. E, com certeza, o que ele escolher pro time do Vasco hoje, pra entrar em campo, a gente vai apoiar incondicionalmente. Então, mais tarde na live, a gente vai conversar com mais detalhes sobre isso, sobre escalação, sobre esquema tático, como que o Vasco deve estar jogando. Então, mais tarde a gente vai estar junto. Bom, queria mais uma vez pedir pra que vocês compartilhem aqui o nosso canal, se inscrevam, toquem o sininho, deem um joinha aqui pra gente, lá nas nossas redes sociais, que vocês sigam a gente no Ser Vasco Oficial, o mesmo Oda Oficial, é o Oda Ser Vasco. Então, sigam lá, gente, que a gente fica muito feliz. Galera, queria desejar uma ótima segunda-feira a todos. Mais tarde, então, estaremos juntos na nossa live. Aqui é Vasco. Porra! Quer um delivery de qualidade no conforto da sua casa? Liga pra gente, 988-128-435. Temos os melhores produtos e um atendimento de excelência. Seu evento vai ser um sucesso! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!